Sozinho no cais deserto, a esta manhã de verão, olho pro lado da barra, olho pro indefinido, olho e contente a mover, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Vem muito longe, nítido, clássico a sua maneira, deixa no ar distante atrás de sear lavando-se o fumo, vem entrando e amanhã entra com ele, e no rio Akiaklau, a cor da vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos atrás dos navios que estão no porto. Há uma vaga brisa, mas a minha alma está com o que vejo menos, com o paquete que entra, porque ele está com a distância, com a manhã, com o sentido marítimo desta hora. Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, como um começar de enjoar, mas no espírito. Olho de longe o paquete com uma grande independência da alma, e dentro de mim um volante começa a girar lentamente. Os paquetes que entram de manhã na barra trazem os meus olhos consigo, o mistério alegre e triste que enxiga e parte. Trazem memórias de caixas afastados e de outros momentos, de outro modo da mesma humanidade, noutros pontos. Tudo o atracar, tudo o largar do navio é, sinto em mim como o meu sangue, inconscientemente simbólico, terriblemente ameaçador de significações metafísicas que perturbam em mim quem eu fui. A tudo o cais é uma saudade de pedra, e quando o navio larga do cais e se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos, de tristeza, que brilha ao sol das minhas angústias relevadas, como uma primeira janela onde a madrugada bate, e me envolve com uma recordação de uma outra pessoa, que fosse misteriosamente minha. Há quem sabe, quem sabe, se não patei outra hora antes de mim, de um cais e se não deixei navio ao sol oblíquo na madrugada, uma outra espécie de porto, quem sabe se não deixei antes da hora, do mundo exterior como eu vejo raiar-se para mim, um grande cais cheio de pouca gente, de uma cidade meio desperta, de uma enorme cidade comercial, crescida apoplectica, tanto quanto isso pode ser fora do espaço e do tempo.